Meu pai, essa música é uma honragem a você, obrigado por tudo que você tem, representado na minha vida. Te amo, pai. De fazer caminhadas errôneas, cansei de andar. Na escuridão do longo caminho, eu não via o Senhor. Foram tantas as cicatrizes, deixadas pelo pecado. Tomei aquilo, um verdadeiro sofreror. E agora, eu trago comigo, uma nova canção. Marcas vou deixar no meu caminhar, como exemplos de fé. E a luz que conduz, os meus passos da estrada, essa jamais deixarei. De Cristo as mãos feridas, um dia eu contemplarei. Caminhadas, prossigo cantando com você, meu irmão. Caminhadas, prossigo cantando com você, meu irmão. Caminhadas, prossigo cantando com você, meu irmão. Calinhadas, prossigo cantando com você, meu irmão. Caminharás, prossigo cantando Com você, meu irmão Nosso Deus Me repare de verdade Amigo e Senhor Caminharás, prossigo cantando Com você, meu irmão Meu grande Pai Satisfeito Alegre, sorrido E cheio de amor De amor Alegre, sorrido